Tio Chico, boa noite, aqui é Leandro de Feira de Santana. Oi, lindão. Tio Chico, eu vou mandar pro single aí uma opinião, pra ver qual a opinião do senhor, certo? Eu tava vendo o financiamento de uma PCX 160, sem o freio assassino, pelo banco, que eu vou mandar aí pra você. Com a entrada de 8 mil, e o banco liberou 12, certo? E ficou essas prestações aí de 48 de 560 pontos reais. O que é que o senhor acha? Vale a pena? Ô, Leandro, deixa eu te falar uma parada. Ouve o que eu tô te dizendo, cara. Segura a sua vontade de comprar moto agora, não dá, cara. Com 8 mil reais, não dá. Eu tô vendo aqui que o valor do veículo é de 20. Você quer dar 8 mil. Cara, é menos de 50%, é 40. Então a taxa de juros, ela vai ficar alta. A Honda e a Yamaha, elas vão praticar a taxa de juros abusiva. Eles fazem isso, não tem jeito. É acima de 2%. Não tem pra onde correr. Mas, se você der 50% ou mais, que é o ideal, pode ser que eles diminuam um pouco mais a taxa de juros, e não fique uma prestação tão pesada pra você. Porque, cara, e lá no final, quando você fizer o CET, que é o custo efetivo total, quando você for assinar o contrato do financiamento, pede pra tirar o seguro. Tem uma coisa chamada seguro. Pede pra tirar. Dependendo, você tira aí, dá prestação 100 reais, cara. Pede pra tirar o seguro. Seguro, tá? Do CET. CET é custo efetivo total. Que é quando você vai assinar o contrato, que aí a financeira, o banco Honda, o banco Yamaha, coloca lá tudo em você, meu irmão. E é ali que você vai se lascar. Porque isso aí é uma simulação. A simulação vai mostrar o valor que, quando chega lá no CET, vai subir. Vai ficar mais caro. Se ficou a prestação de 500 e pouco, vai subir mais, tá? E aí, na hora do CET, do custo efetivo total, você pede pra tirar o seguro. E aí, quando tira o seguro, cai 100 reais, às vezes. E aí, minha sugestão, cara. Junta mais 2 ou 3 mil reais. Não dê 40% de entrada. Explica mais sobre esse CET, por favor. O custo efetivo total é o contrato quando você vai financiar um veículo. A moto, no caso. Então, vai ter um monte de penduricalho. Vai ter a taxa de abertura de crédito, que é o TAC. Isso é o mais caro que tem. Que os bancos... Isso é ilegal cobrar, mas eles cobram. O TAC não era nem pra cobrar. Que é a taxa de abertura de crédito. Às vezes, os bancos cobram 1.500 a 2.000 reais. Só pra abrir o crédito. Que o que é o TAC? É o banco fazer a pesquisa da sua vida. Que isso é um botão que eles apertam lá. O cara que tá lá na... Lá na mesa de avaliação. Eles só apertam um botão e vê a sua vida toda. E eles cobram 2.000, 1.500 reais só por isso. Então, quem puder, pede pra tirar o TAC. Como é que tira o TAC, tio Chico? É o seguinte. Taxa de abertura de crédito. Se você já comprou uma moto no banco X ou um veículo no banco Y. Se você já fez algum financiamento com algum banco. Você não precisa de TAC. Se você já tem crédito aberto nesse banco. Por que eles vão cobrar de novo? Então, fique esperto. Eu já fiz crédito com vários bancos. Então, se eu fizer um financiamento de uma moto e esse mesmo banco que eu já abri crédito me cobrar TAC, eu vou dizer, opa, não, filho. Eu já comprei veículo na sua mão. Por que eu vou abrir crédito de novo? Isso tá errado. Então, pode pedir. Aí o cara lá na avaliação, ele pode ver, não, realmente ele comprou um veículo tem pouco tempo e não tem por que cobrar TAC. Então, já cai 1.500 conto. Às vezes, 2.000 reais. Outro item que tem lá, existem outros itens, mas os mais caros é o TAC, taxa de abertura de crédito, a taxa de abertura de crédito, e o seguro, que é um mecanismo que as instituições financeiras colocam caso você perca o seu emprego ou se você ficasse impossibilitado de pagar algumas prestações, eles pagam. É por causa desse seguro. Mas você tem que comprovar que você perdeu a renda, que você foi demitido, ou demitida, blá, blá, blá. Então, você pode tirar isso também. Pode tirar o seguro. E pode tirar o TAC. Só que existem operadoras que não aceitam que você tire o TAC. E também existem operadoras que não aceitam que você tire o seguro. A maioria aceita que você tire o seguro. Pelo menos o seguro eles aceitam. O TAC não. E algumas operadoras, como o Banco Ronda, Banco Yamaha, às vezes, dependendo do seu score, não deixam você tirar nem o seguro. mas tentem. Façam. E toda vez que vocês forem financiar um veículo e lembrem-se, consórcio, no momento quando você é contemplado, ele vira financiamento. Não caio nessa de consórcio. Consórcio é melhor, financiamento é para trouxa. Consórcio, quando você é contemplado, ele vira financiamento. Você tem que comprovar a renda, você tem que mandar seu comprovante de residência, de renda, tudo. Se você não tiver comprovante de renda, você não leva a moto. no consórcio. E aí você vai entrar no financiamento. O modo financiamento fica ativado quando você é contemplado no consórcio. Se você não tiver comprovante de renda, você não leva. Então, no contrato lá, que é o CET, custo efetivo total, tenta tirar esses dois. O TAC, que é a taxa de abertura de crédito, caso você já tenha feito qualquer tipo de negociação com o banco ou com a instituição financeira, feito crédito, comprou um carro, um apartamento, moto, você já teve essa taxa de abertura. já pagou. Então, por que você vai pagar de novo? E aí você pede para tirar. E o seguro. O seguro é mais fácil de tirar, mas tem operadoras que não permitem. É isso. Entendeu? Isso ajuda demais a fazer cair o valor da prestação. E aí Legenda Adriana Zanotto